Essas tecnologias convivem, e esses sistemas, não é porque um começa que o outro some. Outra coisa que eu faço questão de ressaltar para os alunos é isso. A gente trata aqui, às vezes, do rádio, vai falar do rádio a partir dos anos 20, da TV a partir dos anos 50. Não quer dizer que quando a TV começou o rádio acabou, pelo contrário, o rádio estava até na sua fase áurea, a Rádio Nacional e a rivalidade Emeline e Marlene, tudo isso em paralelo com o início da TV tupi do Chateaubriand. Daí eu acho que é legal a gente ter essa noção de que as coisas não se sucedem linearmente, elas vão se acumulando e cada meio de comunicação tem lá o seu, cada sistema tem lá a sua curva de início, auge e decadência.